Olá, está no ar mais um Cine Cultura, o programa que te mantém super informado. Tudo que rola no cinema, na videolocadora, as melhores peças de teatro, passa pelo Cine Cultura em diversos shows. Fique ligado ao nosso programa que você sempre fica muito bem informado culturalmente em todos os eventos de São Paulo e do Brasil todo, que o Cine Cultura está pelo Brasil todo, pelo canal 102 da Sky. Hoje tem desenho, público infantil, tem vez aqui no Cine Cultura, tem uma dica de um filme, não vou te falar para você não se cuidar da televisão. É isso mesmo, vai ficar ligadíssimo aqui com a gente, fora que tem inauguração. Você ouviu falar em Carmen Steffen? Você ouviu falar e hoje você vai ver então, ok? Fique à vontade, se aconchega no seu sofá, se prepare que está no ar mais um Cine Cultura. Geralmente, nós que esperamos alienígenas aqui. Mas você já pensou que nós que seremos alienígenas lá na terra deles, no planeta deles? É, foi o que aconteceu no desenho Planeta 51. Olha só o que esse cara aprontou. Vamos ver o trailer? O astronauta Chuck Baker é o melhor de todos. Numa missão de rotina para explorar um planeta distante, ele estava preparado para tudo. Menos isso. Tô respirando. Achei o alienígena. Alienígena é eu não. É você. É você. Você. O que? O que? Hã? Hã? Hein? Hello. Hello. Se me pegarem ajudando você, eu tô perdido. Rover? Rover, que bom te ver. É verdade que tá escondendo um alienígena? Revista Cafa. Com certeza isso é escrito alienígena. Aqui diz renunce ou morra. Diabólico. O único meio de fugir do planeta 51. Tem um módulo espacial em órbita. E se eu não encher nele 74 horas, ele vai voltar pra terra sem mim. Entendeu? Quer que eu leve você até o seu disco voador? Você é minha única esperança. É tentar. Sem turmar. Deixa isso comigo, tá? Senhoras, quem quer conhecer um astronauta? Eles estão querendo nos devorar. Alienígenas não querem nos devorar. Alienígenas? Só querem roubar nossos órgãos e controlar nossas mentes. Melhor você correr. Onde está seu mestre? Não há lugar. Como nossa casa. Abre a boquinha. Senão o bicho papão vai te pegar. Planeta 51. O público adolescente assustou muito com ele. Jogos Mortais 1. Depois, não desistindo essa grande franquia lançou o 2. Depois vem Jogos Mortais 3. Uma das capas mais fortes. Agora é a vez. Jogos Mortais 6. É, já saiu 4 ou 5 também. Jogos Mortais 6 em março na sua videolocadora. Quer ver o trailer? Você está pronta para assistir o trailer? Se não está, se prepara. Se está no ar, Jogos Mortais 6. Jogos Mortais 7. Você acha que é o vivos que tem o último julgamento sobre você? Por que você está fazendo isso? O que você quer? Porque o dead tem não cair no seu coração. Não, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Você pode ser um errado. Não mure de canal, não precise ir na sua vida. Não mure de canal, o Cine Cultura volta já já. Não mure de canal, o Cine Cultura volta já já.